Beleza rapaziada, estou bem mais uma vez, para quem não me conhece, eu sou o Cosme do canal Pintura Automotiva Super Dicas Mas hoje aqui, eu estou aqui para anunciar para vocês a venda desse carro aqui É um Ford Focus 2002 1.8, é 16 válvulas e motor Zetec Rocan O carro está muito bonito, aspecto muito bonito, aspecto de novo, motor com a pressão, show de bola, interior impecável, interior desse carro aqui pessoal É interior assim, semelhante a carro novo realmente, fiz a higienização, ficou muito bom, não tem nenhum rasgado no estofado Ou seja, é um carro muito show de bola, eu vou estar mostrando para vocês aí o interior dele, vou estar mostrando os detalhes dele Você acompanha o vídeo aí para poder você ter essa informação Agora se você ficar interessado nesse carro pessoal, você vai ter que ir na descrição do vídeo e clicar no link da venda do carro Eu não vou dar informações na descrição do vídeo não, na descrição não, nos comentários não vou dar informação A informação vai estar no link que vai estar na descrição do vídeo Então você que estiver interessado, desce lá na descrição, clica no link da venda do carro para você ficar sabendo maiores informações E por lá você entra em contato comigo, tá ok? Então é isso aí, no mais eu vou mostrar o carrinho para vocês, vamos que vamos, tamo junto Bem pessoal, esse aí é o carrinho, Ford Focus 2002, 1.8, 16 válvulas, motor Zetec Rocam Motor justinho, com muita pressão, tá? Motor gostoso de acelerar, de andar Carro completo, ar-condicionado, gelando, vidro elétrico, trava, mala com trava elétrica, som original, tem que ver a qualidade de som desse carro O aspecto do carro está muito bom Olha o carro por baixo aqui, ó, caixa de roda Ela tem aquele carpete, esse carro tem um carpete aqui embaixo Que tá na moral mesmo Vou mostrar pelo outro lado aqui, né? Que outro lado aqui tá mais claro Aqui, ó, tá vendo? Carpete aí embaixo aí, ó Tá íntegro, tá? Show de bola, vou mostrar o interior desse carro, pessoal O interior desse carro aqui tá show de bola Olha o forro de porta, ó Íntegro Painel, ó Íntegro, rádio Original, funcionando muito bem Olha o estofado Estofado do motorista, perfeito, ó Geralmente o estofado do motorista estraga O primeiro é estragar Mas tá perfeito Perfeito Olha o teto desse carro Foi higienizado Tá? Higienizado, bonitinho Banco traseiro Aí, ó Porta traseira Assento traseiro Olha como é que o aspecto desse carro tá muito bonito E ele é um carro muito bonito Bem, pessoal Agora é esse motor Tá? Visualmente está agradável Tá? Visualmente o motor agradável Tá? Olha aí, ó Entendeu? Capu por baixo, ó Carro nunca foi batido, pessoal Nunca foi batido, tá? Recebeu pintura Pintura básica, né? Mas batido nunca foi Interior de mala Esses cantinhos aqui Eles foram pintados também Olha o interior de mala Olha o visual do carro por dentro Encosto de cabeça no banco traseiro Ou seja Tá um carro muito filé, pessoal Um carro muito show de bola Tá? Quem quiser saber Aí de valores do carro E mais informações Na descrição Vai estar aí o link O link da Do carro Da venda do carro O link da OLX Entendeu? Então você poderá Clicar no link aí embaixo Pessoal, informação no link Falou? No link Vai lá na OLX No link abaixo aí na descrição E por lá você Vai saber maiores informações E por lá você vai entrar Em contato comigo, tá bom? Aí, ó Como é que tá o bichinho, ó Show de bola Esse carrinho é um carrinho Que dá pena de vender Mas eu preciso vender Preciso tocar o negócio Vamos que vamos Bem, agora eu tirei aqui, ó O tapete, ó Pra mostrar a vocês O estado do carpete Olha como é que tá esse carpete, pessoal Olha esse carpete como está Geralmente aqui na área do motorista Estraga mais, né? Mas tá todo assim, ó Nesse aspecto aí bacana Tá vendo? Então é isso aí, rapaziada Vamos que vamos Se gostou do carrinho Ford Focus 1.8 16 válvula 2002 Entendeu? O motor Zetec Rocan Roncando bonito Tá? Se gostou do carrinho Vai na descrição Vê lá o link da venda do carro Por lá você terá mais informações E qualquer coisa Entra em contato comigo Detalhe Documentação em dia Documentação em dia Nada a apagar É só transferir Tá ok? Só transferir Show de bola Vamos que vamos Eu vou te mostrar É só transferir A pêsse 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 A pêsse